Olá pra você, telespectador, internauta que acompanha a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao Câmara em Pauta. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema polêmico, que é questões de gênero, a questão de gênero, tratar ou não a questão de gênero com crianças e adolescentes na escola. Bom, esse é um assunto que foi discutido bastante o ano passado no Plano Nacional de Educação. O termo igualdade de gênero foi excluído do plano no ano passado, nessas discussões entre os congressistas, entre deputados e senadores. Bom, o que previa o segundo artigo do Plano Nacional de Educação é, no inciso terceiro, que a diretriz do plano era a superação das desigualdades educacionais com ênfase na promoção da igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual. Esse era o projeto original. Esse projeto foi para o Senado. O Senado propôs uma alteração. A superação das desigualdades educacionais teria ênfase, sim, na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação. Esse segundo texto foi o texto aprovado em 2014. Ou seja, a parte que fazia referência à igualdade de gênero foi retirada. Bom, isso tem gerado discussões em câmaras municipais no país inteiro, inclusive aqui em Guarulhos. Por quê? Todos os municípios e os estados têm que fazer o seu plano estadual de educação, o seu plano municipal de educação. Atualmente, Guarulhos está preparando o seu plano municipal de educação, mas esse assunto já chegou aqui na casa, gerou discussões em sessões ordinárias e também houve uma audiência pública no dia 20 de maio, cujo tema foi educação sexual na rede municipal de ensino e aborto. Esse tema foi bastante discutido aqui na casa. E, é claro, a gente trouxe esse assunto para ser esclarecido aqui no Câmara, em pauta, para que você possa entender melhor aí o que é gênero, igualdade de gênero, ideologia de gênero. Para isso, nós convidamos aqui a Cíntia Guidini. Ela que é mestre na área de formação de professores, ela é professora de pedagogia da Universidade de Guarulhos. Cíntia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Olá, telespectadores. Eu sou a professora Cíntia, professora do curso de pedagogia na Universidade de Guarulhos. Sou formadora de professores há 13 anos na Universidade de Guarulhos. E atuo principalmente em disciplinas como currículo, avaliação, e, em especial, disciplina de currículo, faz parte, inclusive, da disciplina de currículo, as discussões relacionadas, por exemplo, a gênero, sexualidade e demais temáticas que possam ser em pautas de, especificamente, no currículo, na elaboração das propostas curriculares das escolas. Para esse debate, nós havíamos convidado também Fernanda Taquitani, do Observatório Interamericano de Biopolítica. A Fernanda Taquitani é professora desse observatório. Ela não veio, não pôde vir ao programa. E convidamos também a Secretaria Municipal de Educação, que também não se manifestou para participar desse programa. Não participou, enfim, não veio até aqui para participar do programa. Portanto, nós recebemos, vamos discutir esse assunto aqui com a Cíntia. E a gente quer começar esse programa entendendo, em primeiro lugar, o que é gênero. E desde quando esse termo é utilizado aí com esse viés de sexo, né? Homem e mulher. Professora, por favor. Ok. Então, vamos lá. Nossa base brasileira de estudos a respeito de currículo, principalmente, tem sido formada por pesquisadores como Tomás Tadeu da Silva, como o Acira Louro. Agora, nós temos recentemente novos estudos, novos campos de estudo, inclusive, na área. Recentemente, conheci, inclusive, uma pesquisadora, professora, doutora da Universidade Federal do Paraná. Chama-se Dayana Brunetto. Então, conheci também a presidente da Liga. Agora não é mais presidente, mas ela é muito atuante, militante na Liga Brasileira de LGBT. Muito atuante também no Brasil, uma das organizadoras, inclusive, da Conferência Nacional LGBT. E percebemos, estamos percebendo, cada vez mais a necessidade, sim, de discutir sobre esse assunto. Nós vivemos em um país que tem uma cultura machista muito grande. Nós vivemos em um país cuja cultura é muito conservadora ainda, muito tradicional, e em que essas questões ainda são tratadas como um tabu. Então, penso que, estando, inclusive, gostaria de dizer um pouco sobre o meu desapontamento como pessoa, como mãe também. Eu sou casada, eu tenho dois filhos, e aí, às vezes, me perguntam, por que você está à frente dessa causa? Porque tem uma filha mulher, tem um filho menino, e as pessoas me perguntam, por que você está abraçando essa causa? Mas é importante a gente destacar também, para a gente entender, quando a gente fala de gênero, o que tem por trás dessa palavra que tem assustado tanto as pessoas, principalmente na discussão do Plano Nacional de Educação? Isso, me assusta justamente essa palavra causar tanto impacto, assim. Isso é o meu estranhamento, né? Porque a questão é que, como eu venho dizendo, nessa sociedade machista, com uma cultura conservadora, às vezes, o nosso currículo, claramente, ainda é uma reprodução de uma cultura mais colonialista. Então, a gente percebe que as questões de gênero, elas não são discutidas, porque as pessoas ficam receosas de tomar posicionamentos, ou de achar que, por essa discussão entrar na proposta curricular, a escola já estaria induzindo as crianças a um posicionamento sexual. Mas, vamos lá, questão de gênero é uma coisa, a vinculação das questões sexuais, ou da sexualidade, é uma outra situação, uma outra coisa. As questões de gênero, especificamente, inicialmente, de uma forma tradicional de currículo, eram muito vinculadas apenas à questão biológica. Então, por exemplo, nasceu do sexo feminino, menina, no bebezinho, lá na maternidade, então pronto. A identidade dela será ela, será menina, será... Então, o gênero biológico já determinava, por então, a identidade da pessoa. Como se a identidade fosse uma proposta inatista, fixa, que nascesse junto com a pessoa, com base na sua condição biológica. Mas, mais para a década de... final da década de 60, década de 70, o mundo inteiro, no mundo inteiro, começaram a surgir vários outros estudos a respeito. Inclusive, nessa época surgem os estudos feministas, eles são ampliados, os estudos também, as teorias queer, como são denominadas, que justamente discutem as outras possibilidades de identificação que não se vinculam, no caso, identidades mais sexuais, de orientação sexual, e que não se vinculam necessariamente à condição biológica do sexo feminino ou masculino. O que ocorre é que a escola sempre tratou esse assunto da seguinte forma, nós vamos ensinar na escola as meninas serem meninas e os meninos serem meninos. Então, se você ainda vai em espaços de educação infantil, um exemplo, e você ainda pode, infelizmente, presenciar, e é isso o nosso embate, a nossa luta, no curso de pedagogia, por exemplo, na formação de professores, porque, infelizmente, a gente ainda vê espaços de educação infantil, como tenho dito, em que as meninas brincam de bonecas, os meninos brincam de carrinhos, as meninas não podem brincar de carrinho, e, se um menino pega uma boneca para brincar, aquilo é um absurdo, é o fim do mundo, é onde já se viu, isso é coisa de menina. Então, essa vinculação do que, inclusive, também é próprio e pertinente ao universo feminino ou da identidade feminina, também é uma discussão que nós temos que fazer, que nós temos que ampliar, uma reflexão que nós temos que fazer na escola. Do ponto de vista pedagógico, que é o lugar que eu posso falar, certo? Eu percebo o seguinte, que a primeira coisa é desmistificar o tema para os professores, pois são eles que vão efetivamente formular as aulas, eles é que estarão diretamente com as crianças na escola. Então, antes dessa discussão política, nós temos que pensar também na questão da formação de professores, que professores nós estamos formando, porque não importa, um exemplo, desculpa, se a política se encaminha para uma direção, porque, no final das contas, são os professores na sala de aula que vão direcionar a formação da criança. Ou seja, os professores hoje, eles estão preparados para discutir esses temas com as crianças, ou eles realmente precisam de toda uma formação mais adequada? Como que está a situação hoje dos docentes? Muito complicada. Nós estamos muito preocupados, estamos... No curso de pedagogia, um exemplo, a gente conversa muito, a gente lê bastante, a gente tem ampliado nossas reflexões a respeito da temática, justamente porque temos percebido um enorme, como é que eu vou dizer, um esvaziamento, como é que eu posso dizer, de uma cultura mesmo profissional na atuação desses docentes. Profissional, digo assim, no sentido de pesquisa, por exemplo, a gente percebe muito o professor, quando se forma e ele é inserido nas redes, ele acaba fazendo parte de uma rotina de trabalho que muitas vezes, até mesmo pelas próprias condições de trabalho ali postas, o afasta desse processo de pesquisa, de continuar sendo um professor pesquisador. Nesse sentido, quando o professor, ele deixa de desenvolver as suas leituras, a sua pesquisa, o que acontece? Ele também tem um esvaziamento de escolhas. Porque quando você estuda, quando você pesquisa, você amplia as suas possibilidades de escolha. Na medida em que você não pesquisa, não estuda, você fica à mercê da escolha que te fizerem. Então, você simplesmente reproduz essa escolha, seja ela qual for. Então, a gente percebe muito que quando não há uma escolha científica a fazer, então aí a escolha sempre acaba sendo direcionada por outros viés. Então, por valores religiosos, um exemplo, daquele professor em questão, um outro professor. Então, como se ele não tivesse tantos recursos assim, para que ele pudesse parar e pensar. Não, espera aí, que espaço é esse? Quem eu sou nesse espaço? Então, nesse espaço aqui, eu não sou a mãe, a pessoa, a familiar que participa de uma comunidade religiosa. Eu vou fazer um exemplo, aqui eu sou professora, a minha atuação tem que ser profissional, tem que ter um viés científico, tem que ser uma coisa pensada, estudada, analisada, porque nós não estamos tratando de objetos, inclusive, estamos tratando de gente. Agora, uma questão também, eu acho que preocupa as pessoas, porque a gente também não sabe, né? Você falou que os professores já não estão preparados e os pais, né? Existe uma idade adequada para começar a discutir questões de gênero com as crianças? Muito bem, vamos lá. Bom, como pedagoga, a gente faz parte da formação de todo pedagogo estudar a infância, estudar a criança, analisar como que se dá o desenvolvimento da criança. Um dos principais pesquisadores que estuda essa questão do desenvolvimento, até de juízo moral, da identidade, que a gente estuda bastante. Então, no Brasil, o Ives de Latayli, nós também temos, obviamente, o grande pesquisador Jean Piaget, biólogo Jean Piaget, nós temos outros pesquisadores, Vigotsky, enfim. Mas, enfim, o que esses pesquisadores nos mostram? Que a criança, por volta de um ano e meio, mais ou menos, ela começa a entender que ela é uma pessoa. Então, pronto. Então, a gente não precisa, nesse momento, ainda tratar de gênero. Não precisamos chegar para a criança e dizer, olha, você é um menino, você é uma menina, né? Enfim, porque a criança, ela vai descobrindo-se, né? Então, assim, nesse momento, ela é um momento até, para quem atua na educação infantil, é um momento até emocionante, porque a gente vai percebendo que a criança percebe que ela não é mais parte da barriga da mãe. Ela não é mais, né? Ela começa a se entender como pessoa. Olha, eu sou alguém. Então, normalmente, a criança, nesse momento, como que a gente percebe isso? Que ela se olha no espelho, ela se reconhece, né? Ela aponta. Aí começa também a surgir um monte de outras características desse processo de identificação por meio de vários recursos psicológicos da criança. Então, por exemplo, a imitação, a oposição, né? Então, assim, olha, isso aqui é meu. Quando a criança fala, tira o brinquedo, isso aqui é meu. Então, ela está dizendo, né? Internamente, ela está se posicionando como pessoa. Então, mas, por exemplo, com relação a essas questões de escola, né? Seis anos, muitos pais ficam preocupados. Mas, será que já está na hora de falar sobre a questão de gênero com a criança? Eu acredito, então, com base nisso, de que é um processo natural e é um processo muito singular. Cada criança tem seu tempo. Não dá para a gente organizar uma intervenção direta e dizer assim, bom, agora nós vamos falar sobre gênero, né? Nós não vamos elaborar uma aula sobre gênero para a criança, né? Mas, eu creio que os professores, sim, eles precisam fazer essa discussão entre eles. Eles precisam ter claro esses parâmetros científicos. Então, eu volto na tecla de se pensar mais numa formação que garanta esses profissionais e também uma, como é que eu vou dizer, uma profissionalidade, né? Um trabalho que garanta a eles espaço para a continuidade dessa formação mais científica. De modo que esses professores sejam capazes de fazer intervenções pontuais na medida em que as necessidades forem aparecendo. Então, a minha preocupação é, quando uma criança faz uma pergunta, porque ela está curiosa sobre o tema, e o professor simplesmente negar qualquer tipo de intervenção, porque, um, ou ele não sabe o que falar, dois, para ele esse assunto é tabu, né? Por desconhecer o tema, três, ele acaba discriminando, inclusive, a criança, dependendo do comentário que ela fizer. Só que o que acontece é que, hoje, a sociedade, ela se reflete dentro da escola. E esse professor não vai mais encontrar aquela família tradicional, conservadora, nuclear, de mãe, pai, da margarina, da propaganda de margarina. A mãe, o pai, os filhos e o cachorrinho, né? Então, assim, hoje, a discussão, acho que, primeiro, então, a fazer é a respeito do que é a família, né? E a gente, claro, vai continuar com essa discussão no segundo bloco. E peço para você que está acompanhando esse programa, para que continue conosco, não saia daí, que a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito. E espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, eu, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo o que acontece no Legislativo e tudo o que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. A ouvidoria é o canal de comunicação direto entre a população e a Câmara. Envie sugestões, reclamações e mesmo denúncias à Câmara, que dará solução ou encaminhamento a todas elas. Você pode entrar em contato com a ouvidoria por telefone e por e-mail, tendo a garantia de sigilo. Você também pode participar pelo site www.câmara-guarulhos.sp.gov.br. De volta com o Ponto de Vista, no programa de hoje, nós tratamos do tema Questões de Gênero. E a nossa convidada é a Cíntia Guidini, que é mestre na área de formação de professores e professora de pedagogia da Universidade de Guarulhos. Cíntia, no final do primeiro bloco, você estava falando sobre a mudança na família. A mudança não é mais pai e mãe, muitas vezes são duas mães ou dois pais. A gente gostaria de saber se as pessoas estão preparadas, por exemplo, para encarar essas questões de gênero, tanto os homens, as mulheres, pais, mães, professores, eles estão preparados para isso? Acho que é exatamente nesse ponto que nós encontramos as maiores dificuldades em relação à discriminação mesmo das questões principalmente de sexualidade vinculadas à questão de gênero na escola. Recentemente, tenho feito muitas orientações de estágio supervisionado e os nossos alunos graduandos da pedagogia vão fazer estágio e se deparam com diversas situações de professores muito resistentes às questões familiares, nas estruturas familiares que, para eles, não são famílias estruturadas. A gente encontra bastante esse termo. E aí a gente discute, os nossos alunos trazem para a sala de aula essas questões e a gente discute, começando com uma simples pergunta, o que é uma família estruturada? Então, a ideia é que a família estruturada é aquela família que tem o pai, a mãe e os filhos, aquela família tradicional, mas hoje nós temos novos conceitos a respeito, mais críticos, mais pós-críticos a respeito de família. Tem um que eu gosto muito que é muito simples, família é aquele com quem eu posso contar. Então, muitas vezes, nós temos uma criança que tem duas mães, nós temos uma criança que tem dois pais, mas ele tem uma família. E essa questão da estrutura é muito complexa, porque o que é uma estrutura? Para mim, pode não ser para você, mas entendemos que uma estrutura familiar se dá em um núcleo familiar, onde, no caso, a criança encontra apoio, ela encontra cuidado, ela encontra carinho, ela encontra uma situação econômica, digo assim, viável para aquela família existir, enfim, que seja saudável. Então, que essa criança tenha com quem contar. Então, só que, muitas vezes, essa discriminação impede que os professores enxerem essa família como legítima. E a gente falou de questões de gênero, mas tem dois termos aí que também causam bastante dúvida entre as pessoas. Igualdade de gênero e ideologia de gênero. Quais são os conceitos dessas duas expressões e quais as diferenças? Bom, eu andei fazendo algumas leituras a respeito dessa questão da ideologia de gênero. Vários pesquisadores apontam que, do ponto de vista científico, é até estranho falar em ideologia de gênero. Porque o que seria ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias que tendenciam a algum posicionamento político, religioso. A ciência não se pauta necessariamente inicialmente por esta ou aquela ideologia. A ciência, ela vai verificar. A ciência, ela vai buscar uma resposta que possa ser generalizada, que possa ser verificável. Do ponto de vista científico, nós discutimos, sim, igualdade de gênero. Por quê? Porque, evidentemente, que no quesito currículo, por exemplo, que é onde eu mais atuo, a gente percebe que, por exemplo, em determinadas áreas de conhecimento e história, as produções científicas, elas sempre retratam, no caso, os povos, as culturas, a partir do ponto de vista masculino e não feminino. Então, colocar de volta a questão de igualdade de gêneros é, sim, uma militância para que os professores, os pais, a sociedade, em geral, se acostumem em que, sim, a mulher tem lugar, sim, não só o homem e a mulher, como qualquer pessoa, independente da sua condição, da sua orientação sexual. Então, assim, se não há espaço para a existência, por exemplo, de termos que justifiquem a inserção de todas as pessoas, independente das suas identidades, de todas as pessoas, como partícipes, como pessoas, sujeitos de direitos, então, se as pessoas simplesmente somem, elas não existem, elas desaparecem de todas as discussões. Quando você adota termos mais genéricos, quando você adota, como no caso, o que aconteceu no Plano Nacional de Educação, quando você retira o termo, significa que essa discussão passa a não existir mais. Então, tudo se torna muito amplo, muito, como é que eu vou dizer, sutil, ou como eu posso dizer, possível de qualquer interpretação. Então, do ponto de vista da militância, do direito dessas pessoas, eles não são mais ouvidos, eles não são mais garantidos. A gente está passando por um momento importante, que a Prefeitura está aí construindo o Plano Municipal de Educação. Uma audiência pública que teve aqui, que houve aqui dia 20 de maio, o secretário de Educação, Moacir de Souza, ele apontou que a escola, ela deve ser universal, e que é importante tratar com igualdade toda a diversidade. Ou seja, quais são os reflexos, por exemplo, de se colocar no Plano Municipal de Educação? E não estou dizendo que isso vai ser colocado, mas a gente está só levantando aí uma hipótese. Quais seriam os reflexos de colocar, por exemplo, o termo igualdade de gênero no Plano Municipal de Educação? É muito complexa essa pergunta. todos ou nenhum. Então, um exemplo. Na verdade, o problema que eu, agora eu, Cíntia, vejo, não é o termo em si, mas é como as pessoas vão lidar com o termo, como as pessoas enxergam o termo. Então, por exemplo, para mim, para mim, professora, é indiferente se vai ter esse termo ou não. Por quê? Porque a minha concepção é uma concepção de atuação docente, é uma concepção de educação que já inclui a não discriminação. Então, eu não sou uma professora que, por exemplo, vá proporcionar qualquer intervenção pedagógica que seja passível de discriminação, independente se esse termo estiver lá ou não. Agora, eu acredito que o termo amplia, ele aponta, ele define, ele coloca um ponto de partida, inclusive, para outras políticas públicas, para a elaboração de outros cuidados públicos. não é? Então, agora, na medida em que não existe o termo, então, bom, então, a gente pode simplesmente não falar mais nesse assunto, a gente pode continuar como estamos, nós podemos, os professores podem continuar atuando como atuam, a discussão simplesmente pode não existir mais. E como tornar a sociedade menos, talvez menos discriminatória, mais aberta à discussão das diferenças, à aceitação das diferenças? Informação. Eu penso que a sociedade precisa, de alguma forma, acessar mais informações, como eu tenho acessado, a gente tem estudado. Então, eu penso que, quanto mais informações nós tivermos, maior é o nosso esclarecimento a respeito do termo. Então, quanto mais concreto for o termo, ou seja, quanto mais eu estudo o termo, mais concreto ele é para mim. Quanto menos eu estudo o termo, mais abstrato ele é para mim. Então, quando eu tenho um termo que é abstrato, é nebuloso, eu não compreendo, então, eu prefiro deixar de lado. É melhor não tocar nesse assunto, é melhor não falar sobre isso, é melhor não trabalhar com isso, é melhor não definir isso em documento algum. Quando há o esclarecimento, então, o medo de discutir o assunto vai sumindo. Então, eu acho que o que a sociedade precisa em geral, os pais, os professores, é justamente o contrário, é discutir mesmo mais o assunto, refletir mais sobre ele, pensar possibilidades, analisar todos os pontos, e não simplesmente excluir o termo, porque aí se a gente excluir o termo, a gente não precisa mais falar sobre ele. Então, na verdade, esvazia a discussão. E, claro, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Câmara em Pauta, muito obrigada por ter aceito participar do nosso programa, isso ajuda a esclarecer as pessoas sobre essas diferenças de termo, questões de gênero, igualdade e também ideologia de gênero. Muito obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço por nada. Bom, e você que está em casa, você também pode mandar suas sugestões, fazer comentários, críticas, a gente vai ficar super feliz de recebê-los e você pode fazer isso pelo e-mail câmaraempauta arroba câmaraguarulhos.sp.gov.br e não se esqueça toda sexta-feira depois do Jornal da Câmara tem edição inédita do Câmara em Pauta aqui na TV Câmara Guarulhos do Canal da Cidadania. Câmara Guarulhos Câmara Guarulhos